Música 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 Nossa, o que está narrando? Música Pode narrar, pode narrar Pode narrar, pode narrar Música 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 O que é isso? 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 Pode ir balançar, pode ir balançar. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Por um país que é repreendida. Está aqui até mesmo aí, tá? Por um país que é repreendida. É a minha história, por um ser desmurda, por um ser desmurda. Valeu aqui, irmão, com o soltão, 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 com o soltão. É a minha história, mas é o Clara B1200. O Brasil é um BOIT. E a minha história. Pode ir para casa, perdiando, com o soltão. Muito obrigado! Obrigado. 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 É em pori, bibirza. É em pori da serra. Brizo da serra. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?